Música De criança, para criança Música Era uma vez uma família de leopardos que morava numa casinha Que ficava localizado na floresta Nessa casinha morava o Tico, que é o irmão mais novo A Nina, que é a irmã do meio O Joãozinho, que é o irmão mais velho A mamãe e o papai, que se chamavam Senhores Leopardos Certo dia, seus pais precisaram sair e as crianças ficariam sozinhas A Senhora Leopardo disse para o seu filho Joãozinho Filho, hoje você é o responsável pelos seus irmãos Por motivo que a nossa babá, a Dona Garça, ficou doente e não pode vir hoje Joãozinho ficou feliz por tomar conta da casa e dos seus irmãos Porém, não sabia a grande responsabilidade que teria que ter Durante o dia, os irmãos ficaram desenhando e assistindo TV Nesse momento, Joãozinho acabou dormindo E Tico começou a ficar com muita sede e saiu para a cozinha, sem acordar seu irmão Ele queria seu copo favorito para beber água Só que mamãe havia guardado na prateleira mais alta do armário Então Tico pensou e disse Eu não sou mais o bebê, eu consigo pegar aquele copo sem precisar de ajuda O irmão mais novo pegou uma cadeira e colocou próximo do armário e começou a subir De repente, Tico ouviu um barulho e a prateleira acabou se quebrando Fazendo ele cair no chão, quebrando todos os objetos da mamãe Joãozinho, o irmão mais velho, acordou assustado com o barulho e deu um pulo do sofá Saiu correndo para a cozinha para ver o que tinha acontecido Quando chegou na cozinha, viu seu irmão no chão e se assustou com aquela situação e falou Tico, você está tudo bem? O que foi tudo isso, meu Deus? O irmão mais velho ficou desesperado com aquela situação Então o irmão mais novo se levantou e saiu chorando para seu quarto Com medo da mamãe e do papai, senhores leopardos brigarem com ele naquele momento Chegaram papai e a mamãe e o irmão mais velho contou para eles o que havia acontecido A família foi até o quarto e contaram uma história sobre o que havia acontecido com seu irmão No final, o papai e o senhor leopardo disse Meu filho, sei que você já é forte e grandinho, mas nem tudo conseguimos fazer sozinhos Nesse momento, o que temos que encarar é perceber que precisamos da ajuda de um para o outro E não podemos ser tímido quando estamos precisando de ajuda A união é que faz a nossa força, por isso que estamos aqui com você Ninguém estará sozinho, em nenhum momento, seja na alegria, na tristeza Nós somos uma família e a família é a base de tudo Amamos você, meu filho Amamos você, meu filho